Não, agora eu quero falar, porque a gente tava em off aqui e começou um assunto muito bom. O Mítico fez um stories, e aí ele virou pra mim e eu falei, tu-tu-tu-tu-pá! Eu falei, caralho, lembrei o... Como que é o nome dele? Com o Pá de Osto. Aí, o que que você falou? Ah, eu lembrei de uma história, tipo, uma vez, né, cara, um milhão de anos atrás, é... minha mãe, né, cara, ela... Ela foi num pagode... Nossa, aonde, mano? Não lembro, mano, isso aí é, tipo, assim, anos... Isso aí é, tipo, 99 e 2000, mais ou menos, assim. Aí minha mãe foi num pagode, assim, pá, e... E ela dançou lá numa música lá com o Pá de Osto, né, cara? E, pô, minha mãe é, tá ligado, é, tá ligado? Formosa. O coroa é milf, assim, tá ligado? E aí, né, cara, o... O Pá de Osto, né, acabou ficando, né, excitado, só que ela sacou, ela sacou que o Mano tinha, tipo, um amendoizinho, tá ligado? Ela viu que ele não tinha... Ah, pra que o Beirão... Ah, pra que o Beirão... Ah, pra que o Zoba... Aí ela... Ah... Ela contando essa história em casa, eu cascando o bico, eu falei, nossa... Caralho, o Pá de Osto tem pizza. O Pá de Osto é um amendoim japonês, tá ligado? Não é possível, mano. É amendoim total, velho. Tá aí, né, cara, worldwide. E aquela coisa, não pode nem processar, é, com o Pá de Osto, senão você tem que tirar a calça na frente da juíza, tá ligado? E todo mundo vai ver que eu tô certo. Então, assim, você ouviu aqui primeiro no Pá de Osto, o Pá de Osto tem piru pequeno. E o Daora é a sua amante contando essa história. Ah, a gente sempre teve o diálogo aberto, de boa, tranquilo. Que foda, ela falou, mano, você não acredita que o Pá de Osto tem maior piroquinha. Ela falou, meu, tá sambando com ele, aí todo mundo já saquei, sacou ali o... Ele apontou ali o mindinho, tá ligado? Aí, pô, mó vergonha, que o Pá de Osto é grande da geração, né, cara? Saber que ele é um... Ele destruiu um pouco da imagem dele na minha, né, gente. Eu vi ele, o Negão Picudo. O Califa, não sei o que, toda coisa do... Não, 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 é tudo pi... Toda vez que eu ver ele, eu vou falar, caralho. Vou lembrar dessa história, mano. Toda hora que eu ver ele, eu vou imaginar ele pelado. O Pá de Osto faz várias publicidades, daqui a pouco ele vai conseguir fazer uma publicidade pra João Tex, pra aquelas camisinhas P, tá ligado? Sim. O mano vai se dar bem. O mano vai se dar bem com o Pá de Osto. O Pá de Osto, prosperidade pra você. É isso, é um Pá de Osto. O Pá de Osto. E fala...